Tá, seguinte é esse, estou eu aqui no meio do caos, vulgo meu quarto, quarto meio do meu marido Por quê? Simplesmente eu estou sozinha, estou sozinha, estou sozinha, estou estranha, estou feia Pera, chego já Enfim, primeiro de tudo, eu estou sozinha, meu marido foi fazer agenda porque, como vocês sabem, ele canta, ele tem um ministério Nesse fim de semana, ele está inclusive na Paraíba, um alô pro pessoal de Paraíba Mas a questão não é essa, a questão é que assim, eu vou ficar sozinha, estou sozinha e não sou obrigada a estar sozinha Eu não quero decidir que esse final de semana eu não quero estar sozinha Então quem é que vai me fazer companhia? Você que está assistindo aí, minha amiga Sim, você não tem que querer, vai fazer companhia para a gravidinha aqui Três horas da tarde, sábado e o fim de semana o seu compromisso é comigo Tipo assim, não estou fazendo absolutamente nada da minha vida Eu nem banho tomei ainda Camisa de sempre, de lei, que eu uso pra sair, é da marca, não é da minha marca Eu uso pra sair, uso pra dormir porque ela é a melhor, ele é a... Esse material dela aqui, gente, eu não consigo sair dessa camisa quando essa é a preta, o jume do mesmo jeito O que eu quero dizer é que meu cabelo tá uma caca Porque ontem eu passei o dia fazendo conteúdo A gente fez conteúdo anteontem, ontem teve que editar Passei um dia zumbi porque eu não dormi bem, tô grávida, vocês sabem, né? Muitas oscilações de humor e de energia também Uma hora tô uau, outra hora tô lá embaixo A minha situação, como eu já falei, ela não tá das melhores, entendeu? O cabelo, minha roupa de sempre E aqui na parte de baixo tô com um short assim que, né? Só de ficar em casa Depois de uma semana turbulenta, tendo gravado bastante Cansada estou E eu simplesmente não fiz nem a cama ainda E tô do jeito que eu estava dormindo Ah, Vân, você e o seu... Cônjuge Você e o Jânio não brigam? Sim, brigamos Inclusive a última briga, né? Briga não, briga é muito forte Último desentendimento que a gente teve E a gente, no fim de todo desentendimento, senta pra conversar Eu, Vandressa, sou dessa Resultou nisso aqui, ó A gente saiu espalhando pela casa Lembretes de coisas que estavam nos causando as maiores brigas Que é o que? Não botar a roupa no cesto Inclusive, é uma questão dele, não é minha Mas, assim, de todos os males, uma é nova Eu penduro Eu não... eu não... é... eu não jogo no chão O Júnio, ele é de jogar no chão Ó, aí ele joga aqui, ó Do lado do cesto, entendeu? Mas ele melhorou depois que já botamos isso Lá vou eu Sábado é isso pra mim, gente Eu não vou enfeitar pra vocês, não Que vai ser vida real Se você estiver caçando coisa interessante Vai ser bem difícil hoje Porque vai ser coisa real Já mostrei minha camiseta bagunçada Eu acabei de almoçar Eu tô criando coragem Porque o banho de sábado, ele requer lavagem de cabelo Aí eu não sei se eu faço minha unha hoje ou amanhã Mas, de toda forma, vocês vão acompanhar Porque, provavelmente, eu vou estender até amanhã também De toda forma, eu vou ficar aqui jogada na cama por um tempo Quando eu criar coragem Gente, hoje eu não tô com vontade de fazer nada Sabe o que é nada? Mas, eu também tô me sentindo destruída Eu preciso de um go-on Eu quero muito fazer um devocional Que hoje, a primeira coisa útil da vida que eu faça Seja um devocional Enfim, é isso Vou ficar aqui, o tepim Me desejem sorte Daqui 15 minutos A Andressinha vai levantar E vai tomar banho Tá digna Porque eu não tô digna Eu não tô digna nem de um dia de eu não fazer nada Tá aqui, se eu te mato, viu, querido Cama devidamente arrumada Amei, igreja Ai, você me pergunta Ah, vou estar com mais energia Vou escolher aqui uma roupa pra eu usar, né Pijama Não tô com energia nenhuma, gente Não tô, mas eu tenho que banhar, né Vocês só vestem uma camisolinha assim Mas vocês tão entendendo, né Que meu glow up é É simplesmente tomar banho Vestir um pijama Finalizar o cabelo Lavar, eu vou ter que lavar Prontinho, amiga Eu vou usar esse aqui Eu, eu prefiro roupa de algodão Acho ok esse hobbyzinho aqui Agora que não faça calor Porque seda não calor Não faça calor, não Não faça mais calor Encaixar vocês de novo aqui, né, minha amiga Agora adivinha só Vou finalizar o cabelo E simplesmente Tá com fome Tá com fome, mãe Tá com fome Tu espera só finalizar meu cabelo O cabelo já deve estar seco Porque eu demorei Demorei Porque assim Esse espaço de tempo Saí do banho Com o cabelo lavado Aí você vê a cama Você com o cabelo na toalha Aí você Ah, vou dar só uma deixadinha aqui Já, já Já, já Eu finalizo o cabelo Já, já Do nada Passou duas horas Mas não passou tudo isso Não, passou, tipo, uns 20 minutos Meia hora no máximo Esqueci do pente da fitagem Pera Pera Meu Deus, menina Realmente tá com fome Ele não quer esperar Finalizei esse cabelo muito rápido Pera Eu vou usar esse olho aqui Tira o print, minha amiga Esses produtos aqui, gente São bons, viu São bons Valeu Casa sem cabelo Meu cabelo é outro Outro, outro, outro Vai ter vídeo de finalização, minha amiga Então assim Você só observa Só me faz companhia aí Enquanto eu finalizo esse cabelo assim Rapidão Porque eu tenho uma criança Pra alimentar Então tu sabe Tu tá grávida Tu sabe que assim A gente não pode estar esperando Eles não esperam Entendeu Eles que mandam na gente Vou usar um só produto hoje No meu skincare Este aqui Mega de hidratante Tá pensando em fazer um skincare Falta-me paciência E sobra-me fome Já sabe, né Meu filho tá aqui Com fome Então Hidratar com esse produto aqui Que tá quando eu apertar assim Muito desidrata Nós fizemos uma semana Né A skin de hoje é esse Aí chega a hora mais chata Da vida Da grávida Tô com fome Tô com fome O que eu quero comer Não sei Eu só quero o que não tem Temos pão francês Existe uma pessoa antes E uma pessoa depois Do devocional Uma pessoa pós-devocional Entendeu Menina Fiz meu devocional Óbvio Porque eu não filmei Pra que eu vou filmar Vou filmar Eu chorando Contando minhas Contando meus casos Minhas coisas pra Deus Minhas pendengas O que tá acontecendo Aqui, né Todo mundo tem Suas questões Seus conflitos Suas lutas Mas enfim, minha amiga O que eu quero dizer É que assim Faça devocional Porque assim Muda a perspectiva Muda a vida Você ter uma vida diária Com Deus É assim É Não tem explicação Assim Não tem nada que substitua Sabe Ah, mas como eu faço Devocional Minha amiga Corra Gente, coisa simples Coisa simples Você vai simplesmente Ter um tempo ali A só isso com Deus Ou no seu quarto Num lugar ali Privado Só você e Deus Chama ele Tenha uma conversa com ele Seja sincero Com tudo que você tá sentindo Tudo tá acontecendo A gente tem mania De levar As nossas As nossas alegrias Frustrações Tristezas Que nossa vida É repleta de várias coisas Todo dia é uma batalha Quer seja ela boa ou ruim Mas a gente tem mania De levar isso pra pessoas Que só pras pessoas Que infelizmente Não podem fazer nada Elas podem nos ajudar Nos ouvir Porém primeiramente É pra quem a gente Deve realmente Levar os nossos fados É pra Deus Não adianta Não adianta Bota um louvor Que toca muito no seu coração Eu gosto de botar Que diz louvor Assim que fala muito Com o que eu tô vivendo Ou um louvor mais de adoração Depende ali Sabe Do que eu quero levar pra Deus De como é que eu tô vivendo De o que que tá acontecendo Eu gosto de botar uma playlist Vou ler minha bíblia Sempre levo algum livro Pra ler junto também Também pra me acrescentar Eu gosto de livros devocionais Que todo dia É um capítulo Que você lê todo dia Você vai acompanhando Eu acho incrível É incrível É incrível Porque querendo ou não Todos os dias ali Deus vai falar com você De uma determinada coisa De um processo Que você pode Tá precisando Sabe Ser ministrado por Deus Então isso Gente isso é tudo Isso é tudo E eu Eu até escrevo Eu até escrevo Um diário Cada um tem o seu jeito Mas assim Faz como quiser E da maneira mais sincera possível Do nada Um serviço de quarto Não é mesmo Porque a minha mãe Ela tem todo um Cuidado Ela falou Ah você já desceu Muito hoje a escada Não vai descer Eu levo pra você Gente é sério Quem tem uma mãezinha Pra mimar você E o marido Porque ele não tá aqui Porque geralmente é o Júnior Que faz essas coisas Quando eu não desço Ele traz Alinhada Arrô dentro do frango Sei lá Uma aguinha Porque a minha já tá acabando Eu acho que aqui é uma uvinha Uva congelada Estou indo pro culto pela manhã Por isso que eu acordei cedo Pra um domingo Não é mesmo Mas Pera Como eu estava dizendo Eu preciso me maquiar Fazer uma make assim Bem Deixa eu chamar mesmo Simplesmente Cudo da manhã Cudo da manhã É a coisa mais simples Eu Vocês sabem Tô sozinha O boy não tá aqui Então quando ele tá com a agenda Eu Tenho que procurar Motorista pra mim Estou chamada Minha cunhada Pra esta missão Porque ela já ia de manhã Então Assim Foi Unir o útil Ao agradável E eu tô fazendo uma make em pé Porque eu acho que é mais rápido Quando vocês estão Com pressa Eles fazem isso Enfim né Vamos vendo aqui no que que dá Vou parar de conversar Pra ver se eu consigo Hoje eu não quero de jeito nenhum Me atrasar Eu tô mais animada hoje Tá vendo Tô acordando cedo Relativamente cedo Porque domingo Filha Domingo eu não tenho hora Pra acordar Não sei Eu não sei Que eu vá pro codo de manhã E é muito bom Codo de manhã também Gente Você já começa o dia Tão bem assim Buscando a Deus Aquele momento ali Tão precioso Às vezes eu gosto De estar em casa de noite Rápido Ainda vou tomar café 8,44 Tô aqui prontinha Soltei o cabelo A make mega Mega Básica Esse é o look Da garota O look que deu Né Minha filha Botei a minha blusinha Cavada Essa calça Que eu sempre tive Que ela sempre foi Mais folgadinha Aí eu coloquei A minha Sinelinha Meu Sei lá O meu blusão E essa bolsa aqui Meu blusão Esse aqui Inclusive é meu mesmo É da minha marca Esse é o look Vou com a bíblia na mão Porque não cabe Partiu Porque a minha carona Já chegou Olha a minha motora Levando Levando a gravidinha Pra cutuar o senhor O rolê mais inusitado Que existe A Erika Ela já vinha comer Na casa da tia vó Aqui ó A tia vó A tia vó Do meu filho Não é minha tia vó Do bebê Né Jane Do nada não Vamos comer lá na Jane Aí chegamos aqui E aí Aí O que você disse aí Esse bestinho foi galinha Já Não me deixa com desejo não Só chegou do nada Jane Porra eu também vou farrear A galinha Pois eu vou esperar Diz que você é a rainha Eu acho que eu nunca comi A galinha tua Jane É boa mesmo? É Pois embora que esse menino Gosta de galinha Me dá beijar Me dá beijar Eu vou pegar A comunidade Ela vai se O que eu vou É Meu Deus Só que ele tá almoçando Pela segunda vez Não é que nós bota Uma janta pra fazer a galinha Mas a desculpa É porque eu tô Buxuda Aí não tem outra Ninguém escapa Aí a Erika, ela fica só no pé É, Vã, tu tá com desejo, Vã Acabei de chegar em casa, tô assim, morta O cabelo, já fiz um copo Como vocês viram, porque tava muito calor E aí tirei a blusa de dentro, né Que eu tava usando, foi muito, muito bom Depois do culto, a gente foi pra casa Da irmã, da mãe do Júnior Da tia do Júnior E aí a Erika, ela tinha sido convidada Pra comer lá, né E aí ela falou, ai, tô indo pra lá E aí eu sabia que quando eu chegasse aqui Como era muito cedo, ainda eram umas 11, pô Eu sabia que não ia ter almoço aqui em casa Eu falei, hum, liga pra ela Aí acabou que não deu certo ligar, eu falei, ah, vamos pra lá Aí foi eu, a Erika e a Carol Chegamos lá, descomeu, conversou Deu risada, depois de tudo Ela ainda falou, ai, você quer que eu faça uma galinha Eu já tinha almoçado, foi engraçado Você quer que eu faça uma galinha, que ela sabe que eu amo Todo mundo aqui sabe que eu amo galinha caipira Não sei como é que vocês chamam Eu chamo galinha caipira Ela fez pra mim galinha pirão E aí eu almocei de novo, duas vezes E aí ficamos engraçando De 11 e pouco até agora, 4 da tarde Tá uma baderna aqui Eu vou arrumar, porque toda vez eu sou atrasada, entendeu Isso é que eu faço toda vez que eu chego do culto Pegando roupinha pra tomar banho Olha a minha situação aqui, né, já Bebivano Banho tomado A melhor coisa que existe é tomar banho Eu tô bem pra uma rede de sono, tá Enfim, já tomou banho hoje? Tá assistindo esse vlog? Não é possível tu não ter tomado banho hoje Porque se tu não tomou, tu tomar vergonha na tua cara E vai tomar banho Pelo amor de Deus, não Vou passar isso aqui Que é o meu Repelente, né Que vocês sabem Grávida Jamais Grávida Jamais pode ter contato com mosquitos E aqui tá tendo muito, gente Mas enfim O meu cabelo Vocês viram que eu amarrei, gente Porque Não sei Não tá Não tá afim, entendeu E eu tô meio fulmodada Porque o corte tá Ele sumiu o corte Depois que eu gravidei Meu cabelo tá muito grande E o corte tá mal feito Então Não sei Eu achei que ele acordou meio Meio seco E olha que eu Durantei ontem Não sei Eu acho que é um tempo Alguma coisa Então ele vai ficar no coque mesmo E agora, meu amor Agora a mamãe E o Bebivano Vão descansar Domingo livre Melhor coisa que tem É você ir pro culto de manhã Domingo Você Que é muito bom, gente É muito bom Você fica tranquila Eu amo Eu amo E assim Eu pinotei muito Ah, você não fez muita coisa Tô grávida, minha querida Isso aqui põe Grávida é muita coisa Sai de casa E ir pro culto cedo Descanso E assistir série E dormir E descanso Tá, mas por que que ninguém fala Que laranja Assim Com sal Sal, sal, sal Sabe por que é sal? Por que ninguém fala De comer ser perfeito? De comer ser perfeito Agora eu vou se deitar Agora eu vou deitar Sentar Não sei Na minha cama E comer isso aqui Que eu tenho comido tanto Ah, eu amo Eu amo Gente, isso aqui Se tu não comeu nunca Meu Deus Você tá doida Repara o estado Meu cabelo Acabei de acordar Minha amiga É sobre isso Mas eu vou ficando por aqui Menina Foi muito, muito bom Estar na sua companhia Nesse fim de semana Muito obrigada Entendeu? Muito obrigada Vou fazer companhia Pra essa gravidinha Então se você gostou De passar esse tempo comigo Que eu amei Avalia muito o vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Se não é inscrito Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Tá bom? Se você gosta de vlogs assim Eu espero que vocês tenham gostado Por mais que eu esteja sozinha Com vários humores Vocês sabem Espero que eu tenha sido Uma companhia razoável Mas é isso Um beijo meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Baby Vânio diz Tchau 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 Tchau